Hoje eu vou jogar em verde no Roblox, porém os bots vão ser eu e o E.T.Dort, gente, vocês precisam ver isso Porque eu tô rachando aqui, então vamos pra partida Gente, vai começar aqui, basicamente esse jogo você tem que sobreviver aos bots, né? E ajudar o povo a sobreviver, vamos lá então, porque... Gente, eu tô fazendo mal, vocês não tem noção do áudio que eu botei Vocês vão rir muito, gente, então já deixa o seu like, cadê? Já começou? Ai, gente, eu tô com medo, hein? Eu tô aqui numa escola O que tem aqui? Socorro! Ai, eu não quero comer batata, não, sai, Natasha, sai! Ele gosta! Gente, eu tô fazendo mal Quando as pessoas morrem, vê o efeito do Rodrigo Faro Ele gosta! Meu Deus, tá, a Natasha não tá aqui Gente, vocês viram que coisa é mais feia? Olha lá, ó! Ai, sobretudo! Sai daqui, Natasha! Ele gosta! E daqui a pouco teremos E.T.2, então assista até o final Gente, eu preciso ajudar os meus amigos, senão eles vão morrer! Não! Gente, cadê o povo? Peraí! Aqui, aqui! Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar! Ah, revive, Gui! Vai, Gui, eu te ajudo, eu te ajudo! Reviveu! Vamos dar um fora daqui! Eita, tá piscando tudo! Socorro, gente! Eu morri! Não, não morri, não! Alguém me ajuda! Eu tô me rastejando aqui, gente! Algum amigo aqui faz uma caridade pra me ajudar a levantar! Eu mesma me feri! Olha só a situação! E quantos isso? Ele gosta! Ai, socorro! Eu vou me sentar aqui! Inscrita, me ajuda! Alguém me ajuda! Socorro! Aqui, inscrita, me vê por favor, aqui! Aí vai, me ajuda, me ajuda! Clica no E, vai! Eu sei que você... Aí me carrega! Clica em E pra me salvar! Alguém me salva! Gente, onde é que ela vai me levar? Eita, ela me tacou no chão! Ela me matou! Ela me matou! Ai! Estou de volta depois da inscrita ter me jogado no chão! Mas ela não fez pra querer! Gente, tô com medo de dar de cara pra matar chão aí! Eita, tem alguém desmaiado lá! Calma, eu vou salvar! Eu vou salvar porque eu vou sa... Ai! Sai, sai, sai! Não, 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 não! Acabou? Sim! Acabou! Meu Deus do céu! Vou usar aqui o próximo! Eu não sei se é o outro na texão! Eu não sei! Mas vamos lá, gente! Vamos ver o que vai rolar aqui! X, gente! Começou! Agora o efeito é do cavalo! Deixa eu ver quem é! Calma! Tô com medo de ver, gente! Eu vou sair correndo! O ruim é que você não pode correr! Que ódio! Ai, meu Deus! É a Natasha saturada, gente! É a Natasha saturada! Essa eu acho que ela tá cantando... O Marretona! Espera! Eu quero chegar perto só pra ouvir, mas ao longo do tempo eu não quero chegar perto porque eu não quero morrer! Ai, meu Deus! Calma! Cavalo! Ai! Sai daqui! Eu tô só ouvindo os cavalos, gente! Olha lá! Será que tá tocando o Marretona? O melhor é que tá estourado! Gente, o que é isso? Dá pra se esconder? Não dá, não! Eu sei por que eu tô entrando aqui, sendo que é super arriscado, né? Eu posso dar de cara comigo mesma! Vamos lá, galera! Mulheres! Vamos sobreviver! Eita, cavalo! Eita lá, Natasha, gente! Ai, ela tá vindo aqui! Ela tá vindo aqui, socorro! Ai, meu Deus! Eu tô ouvindo, gente! Socorro! Vou vazar daqui! Ai, ela tá vindo! Socorro! Socorro! Gente, ela vai me pegar! Ai, não tô saindo! Ai, não! Socorro! Gente, olha que fechada! Ai, eu tô passando mal! Abre porta, abre porta! Abre, abre, abre! Ai, acho que não tá mais me seguindo! Nossa, que perseguição! Ai, meu coração! Eu só ouvi a Marretona tocando no fundo! Esse aqui é o melhor jogo que criaram, gente! Não dá! Olha aquilo lá! Ai, eu tô morrendo! Deixa eu ver se tem algum amigo pra eu ajudar aqui, gente! Aqui, ó! Tem gente caída, gente! Vamos ajudar! Levanta! Ai, ela morreu! Aqui não tá morto, né? Aqui não tá morto! Vai, 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 vai! Ai, levantou! Reviveu! Temos uma nova vida! Gente, tá todo mundo correndo! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Não, ela tá já saturada! E aí, olha lá, gente! Corre! Tu não tá junto atrás de mim! Corre! Socorro! 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 O Angelina me salva! Ai! Socorro! Ela me deu uma rasteira! Cavalo! Cavalo em todo mundo! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Vem, vem, vem! Eu não sei o que é, mas me ajuda, por favor! Aê, obrigada, obrigada! Me reviveu! Vou vazar, vou vazar, gente! Conseguiu reviver a outra pessoa! Ih, tá vindo de novo! Tá vindo de novo! Tá vindo de novo! Ai, meu Deus! Calma, acabou? Acho que acabou, gente! Sobrevivi! Meu Deus do céu! Ou eu morri! Não, acho que eu sobrevivi! Não, eu sobrevivi, gente! Eu só morri de uma vez, mas eu sobrevivi! Glória a Deus! Esse é um round especial, porque não dá pra correr... Ah, então nos outros dá, viu? Tava moscando, é isso? Gente, agora é o ET doido! É o ET doido! Cadê? Eu preciso ver isso! Ver de longe, né? Todas alguém já morreu, como assim? Gente, não, não morram! Cadê o ET doido? Uepa! Eu só tô ouvindo os uepa! Gente, eu não sei pra onde eu vou! Acho que é pra cá? Ah, não! Lá em cima! Lá em cima tem um corpíteo, gente! Vamos ajudar! Socorro! Eu espero não dar de cara com ele, hein! Eu espero muito não dar de cara! Cadê? Ai, meu Deus! Eu tô ouvindo! Gente do céu! Que medo! Tá, o corpíteo que tinha aqui desapareceu! Então, tudo bem! Ai, lá! Gente! O ET doido em cabeça! Socorro! Socorro! O ET doido tá atrás de mim! Tá tocando! Ela se paga! Ela se paga! Eu gosto de matar! Vai ser um sucesso! Opa! Gente, a gente me amorte um pior que essa! Eu não sei! Ah, dá pra se rastejar! Socorro! Inscrito, vamos pra onde? Vamos chorar embaixo da árvore! Mano, socorro! Esse ET tá muito serelepe, hein! Muito serelepe! Vixe, o pior é que tá todo mundo caído, gente! O Epa pra gente, né? Aqui, aqui! Ajuda a gente! Ajuda a gente! Vai, vai! Fica em E pra ajudar! Inscrita! Nós estamos implorando pra você! Gente, ela não vai ajudar o ET doido com a vida! A gente morreu! O ET doido acabou com todo mundo! Não! Gente, quem que tá viva? A Sofizinha? A Mimi? E o ET doido! Nossa, o pior é que faltava 20 segundos! Tem dois! Gente, tem dois! Mentira que tem dois! Que loucura! Que isso? Meu Deus! Ah, eu sou o Atanash! Ah, gente, acabou! Gente, vai começar aqui! Depois de anos eu consegui colocar outro ET doido e agora a gente tá num mapa super macabra! Eu vou levar a susto, eu tô vendo? Ai, meu Deus! Nossa, me deu tosse até! Vocês precisam ver o ET doido que eu coloquei, gente! É muito bom esse jogo, gente! É meu jogo favorito! Eita, meu Deus! Eu tô só ouvindo o Eligosta! Eu acho que tá pra cá, hein! Ai, esse mapa assustador! Nossa, tem muita gente que morreu já! Que deve estar caída! Calma! Minha nossa! Vou ajudar o povo! Gente, revive! Vai! Ai, tá vindo! Gente, tá vindo! Socorro! Tá tocando algo de batata! Ai, ai, ai! Cadê? Gente, como é que não tem lanterna? Eu quero lanterna também! Ai, meu Deus! Tá vindo, gente! Ah, o ET doido! Eu quero correr! Como é que corre isso aqui, gente? Calma! O que que tem aqui? Não tem nada! Tem uma sala! Super bizarra pra variar! Gente! O que que tá acontecendo? O ET doido! O ET doido! Não, não, não! Nossa, gente! Ele me deu uma surra aqui! O ET doido! Eu gostava tanto de você! Por que que você foi fazer isso? Olha lá ele, gente! Meu Deus! Ele nem quer saber de mim depois que ele me deu um chute, gente! O ET doido chutando pobres! Como assim, O ET doido? Que história é essa? Gente, fazer a exposed do ET doido! Chutando as pessoas nesse jogo! Que absurdo! É esse o ET doido que vocês gostam? Ah, Gui, Gui, Gui! Ele morreu! Não! Eu morri! Eu sobrevivi por um minuto também! Mal deu ter que chegar aqui! Ele gosta! Gente, o ET doido acabou com todo mundo aqui! Não! Mas, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Com essa linda imagem na tela de vocês! Se vocês gostaram, deixe seu like! Se vocês quiserem que eu faça mais bots aqui! Nesse jogo! É só comentar e deixar muito like! Se inscreve aqui no canal! Ouça o meu site code PANDA quando for comprar Robux ou Premium! É isso! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Enorme beijo para os inscritos! A nova coleção da loja já é um sucesso! Com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é! Pois você tem que conhecer ela! Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram! Arroba a loja Natasha Panda! Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um bigo beijo fantástico! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri